regras da atribuição e do cálculo dos apoios sociais. Os agregados familiares, o conceito de agregado familiar para calcular o rendimento desses agregados incluem agora parentes até ao terceiro grau, primos, avós, bisavós, tios, cunhados. Quando toca a cortar, somos todos irmãos. Pena é que quando se trata de distribuir sacrifícios, haja uns que são filhos e outros que são enteados. O Governo muda o cálculo dos rendimentos agregados para excluir milhares de pessoas dos apoios sociais e certamente nisso terá alguma convergência com o CDS-PP que não só propagou a redução das despesas sociais como não lhe faltou muito para propor também um chip nos beneficiais do rendimento social da inserção. São cerca de 2 milhões de pessoas que vão ser afetadas por estas medidas. Nós, um casal, um casal, um casal em que um dos elementos ganhe mil euros e outro esteja desempregado e que tenha um filho, vai deixar de ter subsídio social de desemprego com estas medidas. Há milhares de jovens precários que vão ficar sem qualquer apoio. Há um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas que beneficiam do abono de família e que vão ver reduzidos os valores desse abono. Do subsídio social parental, das compartilhações dos medicamentos e até do subsídio funeral é um corte brutal em todo este tipo de apoios. As famílias maiores estão as mais penalizadas. E nós sabemos que 30 a 40% dos bolseiros, mais de 24 mil bolseiros de ação social no ensino superior, vão ficar sem bolsa por causa destas novas regras. Podem falar de combate à fraude quando apresentam este decreto de lei, mas a única fraude que nós hoje aqui debatemos é a ideia de que estas medidas não são um profundo ataque aos mais pobres. Sr. Deputado Adão Silva Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Falamos hoje das políticas sociais e da sua situação atual. Podíamos dizer que, depois da grande festança que foi feita pelo atual Governo e pelo Partido Socialista, o país acordou numa espécie de ressaca em relação às políticas sociais. A grande festança era dar tudo a todos em todas as circunstâncias. E de facto, se permitem dois exemplos apenas. No que tem a ver com o rendimento social de inserção, em cinco anos aumentou 110% a despesa com o rendimento mínimo. E depois, por exemplo, as transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social. Nos mesmos cinco anos aumentou 80% esta transferência. Verdadeiramente uma situação incomportável para o país. Incomportável. O PSD disse-o várias vezes e tem acentuado essas suas afirmações nos últimos meses. E o que é que tem dito do PSD? Arautos da desgraça. Cassandras neoliberais. Queremos políticas neoliberais, diz o Partido Socialista e diz o Governo. Mas depois, o que é que assistimos nas últimas duas semanas? O mundo mudou. E também mudou na questão dos apoios sociais. Mudou nas medidas de atribuição das prestações sociais. Sobretudo das prestações de solidariedade.